Olá amigos do canal. Como vocês estão? Quero agradecer a todos por estarem aqui. O nosso grande objetivo hoje será pegar level 150. Então bora lá. Se você está gostando dos meus vídeos. Se inscreva no canal, deixa aquela forcinha, aquele apoio. Muito obrigado. Ah, e o likezão claro né? Fotinho com nosso amigo Darkgoles e nobrez. Detalhe em uma assombração que apareceu na foto atrás de nós. Pegar level 150 ainda está fácil. Pode ser nos vampiros ou lizards ou draw. Onde você achar melhor ou onde tiver menos gente. Tem os servidores da Ásia que não tem muitas pessoas, mas tem muito lag. Às vezes trava e você destrava no tempo. E aí? E aí? E aí? Se você for forte igual o Kater, pode também pegar level nos minotauros. Não gosto muito, fui ali só para ajudar um pirado passar para os Lizardis e sair fora. Vamos acelerar. Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários. Caso eu consiga ajudar estarei colaborando. Mas atualmente eu estou mais precisando de dicas. Chegamos na metade do desafio. Só falta mais 5 levelzinhos. No próximo vídeo eu vou laçolar um dragão para mostrar como se faz. Ah, não vamos lembrar do Yeti. Ele me pegou desprevenido. Depois voltei lá e acabei com ele. O problema foi que esqueci de gravar. E aí? 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 Muito obrigado a todos. Até mais. Até mais. E aí?